Você sabe o que é isso aí? Rapaz, isso daí é o seguinte. Isso aí é aquele caboclo que trabalha na fazenda ali todo dia na Alinda, mas tem um primo na cidade que vai visitar ele. Aí o primo fala o seguinte, não que eu vou lá te ajudar, que não sei o quê, mas primo, você dá conta de mexer com esse trem. Rapaz, tocar um gadinho desse aí não faz diferença pra mim, não. Não, eu vou sim. Ele já tinha ido lá na cidade, já tinha comprado uma roupinha calda, aquele peteco todo, vai mexer com gado. O primo dele que é boiadeiro fala, ó, fica ali em cima ali do tronco ali que eu vou tocando o gado, você vai contando pra mim. Não, não, pode deixar que eu toco junto com você, rapaz. Vamos fechar esse gado que nós é bruto. Chega lá, entra no meio e vaca, campa em cima do menino da cidade, paulada, derruba o menino no chão, tropela, passa em cima, pisa na costela. E você tá vendo o outro lá, tá tentando ajudar só na folhata aqui, ó. Pei, 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 mas não adianta de nada, rapaz. Eu vou falar um negócio assim, agora o primo vai ficar meio assombrado, hein. Eu acho que ele não vai querer tocar gado tão cedo dentro do curral. Porque agora ele sabe que o peteco é feio. Bicuda na costela, coice na nuca, não é fácil não, rapaz. Deus o livre, agora eu quero ver se ele vai tocar gado de novo daquele jeitinho ali que ele foi. Ah, rapaz, não vai não, né? Tchau. 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 Tchau.